Eu gravei esse vídeo do Kayapache VIP 3 da empresa Paranapuã, só mais para mostrar essa grade aí que é a diferença entre o Kayapache VIP 3 do 2 e essa grade cromada aí. E vou aproveitar o incêndio, ao invés de falar das características do carro, né, que todos bem sabem, que é um chassi Mercedes-Benz, com motor dianteiro, capacidade de 208 cavalos, vou contar a história da Kayapache. Kayapache significa Companhia Americana Industrial de Ônibus. Ela foi fundada em São Paulo, no bairro da Penha, em 1945, pelo imigrante italiano José Massa. Esse José Massa, gente, é o bisavô do piloto brasileiro de Fórmula 1, Felipe Massa. E de 1945 até 1982, a fábrica da empresa ficava na rua Guaiaúna, no bairro da Penha, na cidade de São Paulo. Porém, em 1982, foi inaugurada a nova fábrica na cidade de Botucatu, no interior do estado de São Paulo. A fábrica possui 400 mil metros quadrados, sendo que desses, 101 mil é de área construída e a capacidade de produção é de 40 ônibus por dia. Produziu milhares de carrocerias que foram vendidas por todo o Brasil. Em 2001, o grupo Ruas assumiu o controle da Kayapache por meio da Induscar e, em março de 2009, a Induscar passou definitivamente a ser a dona da marca e do Parque Fabril. Fundada por um grupo de empresários, a Induscar foi responsável por salvar a Companhia Americana Industrial de Ônibus, a Kayapache, que no final dos anos de 1990, passava por dificuldades financeiras. Hoje, a Induscar, além de comercializar no Brasil, exporta para a África do Sul, Angola, Chile, Costa Rica, Equador e Estados Unidos, Jordânia, Líbano, Nigéria, Peru, Polinésia Francesa, República Dominicana e Trindade Tobago, entre outros países. Em abril de 2013, a empresa anunciou a construção de uma nova fábrica na cidade de Barra Bonita, no estado de São Paulo. Foi feito um investimento de R$ 25 milhões e gerou 500 empregos diretos e 3 mil indiretos. A fábrica começou a operar no início de 2014. Do vídeo, dá um like aí, participa do canal, inscreva-se, compartilha com os amigos, deixe um comentário lá embaixo, interage comigo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo, aguardo vocês, até a próxima oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.